Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, pra quem leva a qualidade a sério. Música Paulo de Três Lagoas chegando para mais um TVC agora nesta segunda-feira, depois de um final de semana bastante violento, hein? Notícias do esporte, atletas de Três Lagoas estão em Aracaju, representando aí o nosso estado no atletismo. Bora, TVC, agora! Daqui a pouco vamos falar de homicídio, morte a esclarecer, tentativa de homicídio e acidentes de trânsito. Final de semana bastante movimentado no setor policial, inclusive tentativa de homicídio e homicídio cometidos de crimes passionais é o que aponta as investigações da Polícia Civil após o registro dessas ocorrências. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC agora. Sejuvel está com inscrições abertas e gratuitas para treinos de judô aqui em Três Lagoas. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá pra você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito das obras do contorno rodoviário. É já, já! Música Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1, segunda-feira, 20 de maio de 2024. Bom dia, Mari Verdana. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência querida. Como você está? Bem demais da conta. Que bom, meu amigo. Eu também estou muito bem, ainda mais nesta semana novinha, que se inicia pra gente, ó, colocar aqueles planos que não deram certo na semana passada. Exato. Nesta semana. Então, você que está aí com a gente, seja muito bem-vindo ao TVC agora e, olha, uma ótima semana pra você, viu? E faz a diferença nesta semana. Opa! Faça a diferença nesta semana, né, Israel? Faça a diferença. Vamos aos destaques, então, do nosso programa. Olha, a semana começa gelada. Você viu que o Alfredo Neto estava ali de blusa já, né? Temperatura mínima, gente, foi a 17 graus. E daqui a pouquinho nós vamos saber da previsão do tempo pra essa semana. Muito bem, dona Mari. Quero saber mesmo, hein? Câmeras serão instaladas em praças, escolas e postos de saúde pra monitorar tudo o que acontece aqui em Três Lagoas. E você? É a favor ou é contra? Tem os seus prós, mas também tem algumas coisas ali que a gente fala, puxa vida, né? É, tem gente que é contra, né? Olha, nós vamos falar também, Israel, de um suplemento alimentar que está popularizando entre as pessoas. Mas, mas... Alerta! Tem aproveitadores que falsificam esse produto. Daqui a pouquinho a gente vai falar. E esse suplemento você pode ingerir aí as pessoas porque faz bem, realmente. E a cada ano vem se estudando sobre esse suplemento, vem se popularizando, principalmente nos idosos. Notícias do esporte. É, o Emerson já falou do judô. Nós vamos falar dos Jogos Escolares Brasileiros que acontece lá em Aracaju. 5 atletas de Três Lagoas do atletismo estão por lá representando, é claro, o nosso estado. Que bacana, Israel. Olha, e tem promoção também. Nossa promoção Família é Tudo. Tem promoção A Casa dos Sonhos, que ainda dá tempo de você participar. Na sexta-feira passada nós tivemos sorteio, inclusive, que sexta-feira recheada, né? Que sexta-feira, ó! Tivemos muitos presentes por aqui pra vocês e, olha, essa semana não será diferente. Então, olha, sexta-feira tem mais um sorteio da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Se você ainda não tá participando, corre nas empresas, faça suas compras, preencha o QR Code, que sexta-feira tem. Ou se tem. Participe conosco, 3509-7500, é o WhatsApp, é a central de prêmios, por onde você vai cadastrar o seu nome e ficar por dentro de tudo o que acontece. E, claro, dos sorteios. www.facebook.com.br.jpnews.ms ou facebook.com.br.cultura.tvc, onde você... Pode curtir, comentar de onde você está assistindo a gente e pode compartilhar, marcar um amigo também, pra saber de todas as informações de Três Lagoas e região. Muito bem, dona Mari Verdans. Segunda-feira, 20 de maio. Olha, o mês de maio já começando a querer dizer adeus, hein? E olha... E o tempo está no estalar de dedos. Está mesmo, isso que eu ia te falar. Um mês de abril, pra mim, não passou tão rápido. Mas o de maio... Agora, maio... O de maio... 20 dias em 5 dias ele já... Tá de parabéns, hein? Já tá acabando o mês. Parece que foi ontem que estávamos aqui apresentando o TVC do Dia do Trabalhador. É isso que eu ia falar. Dia 1º de maio. Olha que nós já estamos no dia 20, né? 20 de maio, gente. E pra você, o tempo tá passando rápido. Eu sempre falo, Israel, que na época de escola, eu sempre estudei minha vida inteira de manhã e depois passei pra noite pra trabalhar. Mas olha... Me conte. Na época de escola, os dias não passavam tão rápidos assim. Pergunta pro Natan, que tá na faculdade se tá passando rápido. Natan, passa rápido pra você? Não passa, né? Tá aqui falando que não passa rápido, gente. Já pra nós... Nossa, tá voando. A terceira idade... Opa! Pois é, ó, tá emocionado também. Ah, emocionou. Ele quer conversar com a gente. Ele quer. Pode vir conversar com a gente. Pode vir você também participar com a gente também, por que não? Com certeza. A sua opinião é válida. O tempo está ou não está? Não está lá, de Deus. Está. E olha, lá no Facebook, Israel, quero deixar um recadinho pra todo mundo, comentar de onde está assistindo a gente. É muito importante isso. Às vezes você está aqui em Traslagoas... Sabermos de onde você está. É, às vezes você está aqui em Traslagoas, pode colocar o bairro, às vezes você não está. Pode colocar a cidade também, a gente fica muito feliz. E na semana passada, muitos rostinhos novos por aqui, você lembra? Pois é, muitos rostinhos novos por aqui. Ontem eu estive lá no shopping, teve uma corrida lá. Ai, eu vi. E uma galerinha inteirinha lá. E a tia Mari, eu falei, pois é, o tio Israel merece esse dia de paz, né? Domingo, tio, é o dia que o tio merece. Mas, ó, um beijo pra galera que participou ontem da corridinha. Da corridinha, né? Foi uma graça. Acompanhei nas redes sociais do shopping, inclusive. Olha, estão de parabéns, viu? Porque foi muito fofo. Adorei. João ainda não está correndo. Ainda não, mas já já. Mas já já. E a senhora lá na Pracinha. Nossa, eu quero mandar um beijo pra todo mundo, toda a população de Pracinha, São Paulo. Eu pude realizar um dos meus maiores sonhos em 30 anos. Conhecer o Leonardo de pertinho. Olha aí. Pertinho. É? Pracinha. Ó, beijo pra Pracinha. É diferente, não é? O quê? É, não é? O que você está falando? Pracinha? É ou não é diferente? É diferente, Pracinha. E a vida de quem vai nem Pracinha? É ou não é diferente? Gente, olha, você sabe qual que é o meu apelido lá em casa agora? Hum. Perna longa. É? Porque eu não aguento bater perna, gente. Adoro bater perna. E conheci Pracinha, amigo. Que delícia, né? Muito bom. Um beijo pra população de Pracinha. Bom, vamos então, né? Vamos. Aqui. Não é pra Pracinha, não. Vamos aqui. Vamos apresentar o TVC agora, porque... Está no ar. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentam... Como são... Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCEM. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria. E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento Feito no MS. Uma iniciativa. Grupa IC. Juntos, a gente faz a diferença. Festival de ofertas, lojas de... Feirão Imbatível Diversos, de R$ 18,99 por R$ 13,99. Varal de Chão Buenos Aires, Coabas, de R$ 99,99 por R$ 69,99. Caixa térmica Popstar 34 litros, de R$ 89,99 por R$ 69,99. As lojas de... Parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Festival de ofertas, lojas de... Mês das mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mários e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento, Lages Premix, Avenida Filido Miller, 2309, fone 3521-3785. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. E a mudança de temperatura vem mudando aí aos poucos em Três Lagoas, né gente? Nesse final de semana fez calor durante o dia, mas o finalzinho de tarde já tava aquele vento gelado, né? Que já tava aqui em Três Lagoas. Hoje a mínima registrada, gente, 17 graus. Olha isso. E a máxima pra hoje é de 29 graus. Não chega nem aos 30 nesta segunda-feira aqui na nossa cidade. Vamos ver até quando vai durar, né? Esse climinha assim. Antes disso, vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Olha, pra quem vem de uma semana de céu aberto, né? Que foi a semana passada. Muito quente aqui em Três Lagoas. Hoje o dia começou assim. Nublado, com temperaturas baixas. E a máxima pra hoje é de 29 graus. Gente, olha isso. Essas imagens de hoje, de manhã, feita por um dos nossos repórteres cinematográficos aqui da TVC. E olha isso. Você que tá vindo, você que tá acompanhando aqui pela nossa live ou pela TVCHD. É uma mudança de clima repentina, né? De uma hora pra outra. Mas, claro que nos últimos dias o finalzinho aí de tarde já tava com aquele ventinho gelado. E olha, amanhã as temperaturas sobem de novo, viu? Mas isso não é novidade aqui pra nós traslagoenses, né? A novidade é que tem uma previsão de chuva pra sexta-feira aqui na nossa cidade. Será que ela chega mesmo? Tomara, né, gente? Porque essa mudança de clima acaba com a nossa saúde. Já tem gente que já está aí com gripe, né? Devido a essa mudança de clima. Então vamos acompanhar as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Começando pela nossa cidade, mínima manhã de 19 graus e a máxima de 33. Brasilândia, mínima por lá de 16, máxima de 27 graus. Água Clara, mínima de 17, máxima de 32. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 19, máxima de 29 graus. Em Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 33. E Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 32. A gente pode observar que o início da manhã ainda tem, né, aquelas temperaturas baixas, mas no decorrer do dia ela dá aquela subidinha, então trazendo aquele calor aqui para Traslagoas e as demais cidades da região leste. Brasilândia é a única que não chega aos 30 graus, registrando aí 27 graus. Israel Espíngula. O Ministério do Planejamento e Orçamento abriu crédito suplementar de mais de 19 milhões de reais para serem aplicados na construção do contorno rodoviário aqui em Traslagoas. No trecho que liga aí a BR-262 e a 158. Confira na reportagem da Ana Cristina Santos. As obras do contorno rodoviário de Traslagoas estão em ritmo acelerado no trecho da região norte, que deve ser concluído ainda neste ano. A conclusão desse trecho possibilitará desafogar a Avenida Ranufo Marques Leal no perímetro urbano da BR-262, que corta a cidade. Atualmente, a empresa responsável pelos serviços executa as obras de terraplenagem e trabalha na construção dos viadutos, no trecho que o contorno está em execução entre a BR-262 e a 158. As obras estão em andamento, está bem, bem, evoluindo bem, né? Parou de chover e isso é bom para obras de pavimentação, né? A gente ainda mantém aquele cronograma de ver se a gente consegue entregar esse contorno norte, a ligação entre a 262 e a 158 ainda este ano. O que pesa é a construção dos dois viadutos, esse da 262 e o da 158, né? Que são obras muito grandes, então, e a gente não iniciou ainda, a gente tem umas interferências de energia elétrica que precisa ser trocada e é uma questão burocrática muito grande, a prova-projeto daqui e dali acabou demorando um pouco, mas ainda assim a empresa acredita que conclui também os viadutos. As obras do contorno rodoviário são projetadas há mais de 10 anos e agora realmente saíram do papel. As obras estão em ritmo acelerado na região norte da cidade e nesse trecho a previsão é de que a pavimentação em concreto comece neste mês ou no máximo no início de junho. Como ela é concreto, tem que fazer pista experimental tudo para tocar. Talvez um encoste para o final do mês, mas no máximo no início de junho já inicia e aí já não para mais, vai. Segundo o Marinho, esse trecho ficará pronto ainda este ano e possibilitará para veículos pesados o acesso direto entre as rodovias sem a necessidade de trafegar pela Avenida Ranufo Marques Leal. Da BR-262, nas proximidades da Fazenda Rodeio, o contorno seguirá em direção à BR-158, nas proximidades da MS-320. Quem pegar esse trajeto terá a opção de seguir sentido Selvíria ou para o estado de São Paulo passando pelo perímetro urbano de Três Lagoas através do anel viário Samir Tomé. O motorista que quiser também terá a opção de continuar pela BR-262 passando por Três Lagoas e seguir no sentido Brasilândia ou São Paulo. Nesse caso, se o condutor quiser, poderá passar pela Avenida Ranufo Marques Leal que corta o perímetro urbano da cidade ou poderá seguir pelo contorno rodoviário. De acordo com o engenheiro do DENIT, não tem faltado recursos para a construção dessa obra orçada em 157 milhões de reais. A previsão é de que o contorno como um todo seja concluído e inaugurado no segundo semestre de 2025. Na divisa com o estado de São Paulo, o contorno vai passar por lotes no Cinturão Verde. Com isso, 17 famílias terão que deixar o local. O engenheiro informou que as famílias que serão afetadas pela obra do contorno serão indenizadas pelas benfeitorias feitas nos lotes. Em relação a possíveis impactos ambientais no Cinturão Verde, como moradores e levantamentos da UFMS apontam, Marinho diz que no estudo de impacto ambiental da obra não foram previstos impactos negativos para o local, já que pelo plano diretor, o Cinturão Verde não existe. Nós procuramos, a nossa empresa que fez os estudos, foi contratada para isso, ela mapeou a cidade com o plano diretor. O plano diretor diz que o Cinturão Verde não existe. O Cinturão Verde é hoje uma área industrial. Então, por isso que nós não tivemos nenhuma preocupação com essa situação. Inclusive, para nós, quando estávamos lá, por 2015, 2016, trabalhando com a Eveteia, a despreocupação era tanta, porque havia até uma ação de Ministério Público para que se tivesse retirado. Olha, quando a gente for efetivamente fazer a obra, nem vai existir Cinturão Verde. Por um acaso, 2018, eu falei, já que veio até aqui, vamos colocar o recurso para indenizar, porque eles não vão acabar com o Cinturão Verde até lá. E assim não acabou. E talvez nem acabe, mas esse impacto a gente já não descartou. Muito bem. E o contorno vai desafogar o fluxo na Avenida Radulfo Marques Leal e a gente espera diminua os acidentes. Não é mesmo? Mari Verda. Olha, falando em diminuir acidentes, Israel, nós estamos no mês de maio, que é o mês de campanha aí, né? Acidentes de trânsito. Então, olha, Rede de Postos Sete Mares está junto com a gente nessa campanha e quer falar para você o seguinte. A gente sabe, né, que o trânsito é a nossa vida, é a vida do próximo. Então, você que está diretamente no trânsito de Três Lagoas ou em qualquer lugar, respeitar, né, a sinalização, respeitar o ciclista, os pedestres também. Então, olha, Rede de Postos Sete Mares está junto com a gente nessa campanha incrível para um trânsito melhor. E lembrando, né, que aquela revisão que a gente sempre faz antes de pegar a estrada, a Rede de Postos Sete Mares faz, que é a calibragem do pneu, né, também a revisão, a troca de óleo, tudo isso você encontra em um dos quatro, um não, né, em todos, né, os quatro postos da Rede de Postos Sete Mares aqui em Três Lagoas. Então, ó, se você está aqui em Três Lagoas, está passando pela nossa cidade, é daqui, procure um dos postos, né, da Rede de Postos Sete Mares e pode ter certeza que toda a família está junto com a gente nessa campanha do Maio Amarelo. Abastecer o seu carro, fazer aquela revisão, tudo isso na Rede de Postos Sete Mares. Israel Espíndola. O mês de maio, além do Maio Amarelo, também é marcado pela conscientização sobre o combate à LGT-fobia. Por mais que houveram avanços contra a discriminação ao longo dos últimos anos, a sociedade ainda é marcada por preconceito, discriminação contra a diversidade gênero e orientação sexual. E o ambiente de trabalho também pode se tornar propício para este crime. Confira na reportagem. O Maurício é homossexual e afirma ter muito orgulho da pessoa que é. Ele conta que cresceu aprendendo a ser uma pessoa que respeita os outros, assim como merece ser respeitado. Apesar disso, o caminho que trilhou nem sempre foi fácil. Mesmo assim, ele não deixou se abalar. Ah, na escola, com certeza, na adolescência, eu nunca esqueço. Tipo assim, eu não sei se era na maldade, porque todo mundo é muito criança, né? Então, assim, nossa, olha como ele fala, voz fina. Olha o jeito que ele se veste. Olha o jeito que ele se comporta, como ele anda. Viadinho, não sei o quê. Eu acho que qualquer outra pessoa homossexual sofreu isso na escola. Eu acho que até hoje, né? Pessoas, hoje em dia, sofrem com isso. Mas isso eu, sim, sofri na escola. Na época do ensino médio, se eu não me engano. Ensino fundamental é o ensino médio. Mas, assim, eu nunca deixei isso me abalar. Entendeu? Nunca. A família de Maurício sempre o apoiou, o que ele considera um privilégio. Mas, nas ruas, a situação ainda continua sendo diferente da aceitação que ele encontra em casa. A homofobia perseguiu Maurício desde a escola até o ambiente de trabalho. Isso a gente nunca esquece. Desde a minha adolescência, que eu recebia telefonemas, xingando, ofendendo eu, ofendendo a minha mãe. Não trabalho, as pessoas olhando torto. Tipo assim, não chegava a me xingar, me expor. Porque, tipo assim, você vê hoje em dia nas redes sociais, em televisão, tipo assim, são pessoas que são, tipo assim, até machucadas, né? Tipo assim, a pessoa bate. Então, tipo, isso comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas você sente que sempre tem um olhar torto. Às vezes você está na rua fazendo alguma coisa, você sai para comer, tomar um drink. E as pessoas sempre te olham torto. Se você está acompanhado, se você não está, o jeito de se vestir, o jeito de falar. Então, eu acho que isso, hoje em dia, não acabou ainda. Mas tem muito a melhorar. Isso, eu acho que parte do próximo, né? A saber respeitar o outro. Não só ele, como os amigos, também já foram vítimas de homofobia. Seja ela por injúria, discriminação e até mesmo casos em que houveram agressões. Essas ocorrências acabam ficando silenciadas. Seja pela vítima não reconhecer que está sendo prejudicada, pelo medo de exposição ou de incompreensão das autoridades. A homofobia só foi reconhecida e equiparada como crime de injúria ou discriminação em 2019. Mas já fez muitas vítimas em casa, nas ruas, nas escolas e nos ambientes de trabalho. O levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul aponta que foram cometidos cinco crimes de injúria ou práticas discriminatórias contra pessoas LGBTQIA+, só nos quatro primeiros meses do ano de 2024, em Três Lagoas. O número já ultrapassa metade dos crimes cometidos no ano passado, que chegou a ter sete casos registrados. Duas pessoas que se declaram LGBTQIA+, foram vítimas de agressão neste ano no município, enquanto cinco foram agredidas durante o ano de 2023. Os números podem estar subnotificados, como aponta o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que avalia uma inconsistência nas análises de dados divulgados pelos estados. O ambiente de trabalho é um dos mais propícios à propagação destas violências, que podem passar por despercebidas. De acordo com o Auditor Fiscal da Superintendência Regional do Trabalho, Douglas Santos, o tema ainda precisa de mais debates. É preciso que se promovam políticas públicas para que seja difundida essa necessidade de se aumentar o debate, de serem feitas ações de conscientização, de sensibilização, que tenha, por fim, diminuir essa barreira atitudinal, que é a barreira que as próprias pessoas impõem, a inclusão de um determinado público no ambiente de trabalho e em outros ambientes também. Isso, com certeza, facilitaria bastante a diversidade nos ambientes de nossa sociedade e também no mercado de trabalho. O Auditor também destaca que o preconceito faz com que pessoas LGBTQIA+, fiquem mais vulneráveis a piores condições de trabalho. Geralmente, a pessoa que sofre esse tipo de discriminação no ambiente de trabalho, ela é alvo de assédio moral, aquelas brincadeiras, às vezes, que os colegas de trabalho fazem, aquelas piadinhas. Tem mais dificuldade de se promover na carreira dentro da empresa e o que acaba repercutindo em uma menor remuneração. Elas têm maior dificuldade de serem promovidas e de galgarem funções de melhor remuneração dentro da empresa. Mecanismos que fortaleçam o combate à discriminação devem ser adotados pelas empresas, como esclarecimentos aos funcionários, atividades que promovam a diversidade cultural e de gênero e canais internos de denúncia, por exemplo. As denúncias também podem ser encaminhadas pelos funcionários aos órgãos superiores. A fiscalização do trabalho atua também com relação à discriminação no geral, incluindo de pessoas do público LGBTQIA+. A multa aplicada, quando é verificada essa irregularidade, é de 10 vezes o maior salário pago pela empresa. Então, é identificado o maior salário que a empresa paga para seus empregados e a multa é de 10 vezes esse valor. Além das sanções que a empresa pode sofrer também no âmbito judicial, quanto a danos individuais e também a danos coletivos. O Ministério Público do Trabalho publicou uma cartilha educativa sobre questões sociais que envolvem a comunidade LGBTQIA+, explicando sobre as diferenças entre gênero e sexualidade e esclarecendo preconceitos e os direitos civis desta camada da população. Neste mês de maio, foram entregues 3 mil exemplares a estabelecimentos comerciais e ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, ou IFMS, em Três Lagoas. Ao próximo, não é mesmo? Gente, a gente segue por aqui com o TVC agora. Eu quero chamar a sua atenção para o convite que a Dona Mária vai fazer para você. Não é mesmo, Mária? É isso mesmo, Israel. E olha, a Rede Feminina de Combate ao Câncer convida a todos para o 15º Leilão de Gado e Utilidades que acontecerá, gente, no dia 26 de maio, às 11h, lá no Sindicato Rural de Três Lagoas. O valor dos convites é R$ 80,00 e inclui o almoço com churrasco. Bebidas serão cobradas à parte, viu? Os convites estão disponíveis na Rua Azulei de Itabox, número 150, ou pelo telefone 3522-9779. É o 15º Leilão da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A finalidade, já sabe, né? É justa e a causa é nobre. Apoio Grupo RCN. Então, não perca essa oportunidade de ajudar e ainda de prestigiar, saborear um churrasco incrível no dia 26 de maio. Olha, se você perder, nem falo, viu? Depois você vai ficar aí falando, nossa, não sabia como que era. E, gente, é um churrascão, além de você poder ajudar ainda a Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Três Lagoas. Não só atendendo pessoas aqui de Três Lagoas, mas também a região. Então, vai lá, aproveita e ainda ajuda, porque tem muita gente que vai te agradecer. Israel Espíndola. Muito bem. E agora, de manhã, o nosso repórter Gerson Bassoff esteve em uma cerimônia com o governador do Estado. Vamos saber aí sobre esta ação. Gerson. Bom dia para você, Israel. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. Eu estou aqui na governadoria com o governador Eduardo Hillio aqui ao meu lado porque ele acabou de chegar neste final de semana dos Estados Unidos, onde apresentou o Mato Grosso do Sul e as potencialidades do nosso Estado para investidores e também empreendedores de todo o mundo. Bom dia, governador. Eu queria que o senhor falasse primeiramente qual que é o balanço desse MSD e dessa ação realizada lá nos Estados Unidos e o que vem aí para o Mato Grosso do Sul. Primeiro, oportunidade do Mato Grosso do Sul se apresentar no cenário global para empreendedores, empresários, setor financeiro de uma maneira geral, mostrar um pouquinho a nossa história, como nós estamos e para onde nós estamos indo. E fruto disso tudo, uma conversa com empresários, diretamente investidores no Estado, que vão ter oportunidade de fazerem seus investimentos aqui. E já temos aí algo em torno de 3 bilhões captados para novas empresas aqui. No setor de bioenergia, no setor de papel, no setor de laranja já estava anunciado com ampliação e outros negócios que virão pela frente e nós vamos estar anunciando na medida que eles se concretizem. Outro momento importante é a apresentação dos projetos do Estado. São 27 bilhões de reais em rodovias, ferrovias, hidrovias, concessões na área de terceiro setor, na área de hospitais. E tudo isso chamou muito a atenção do mercado. E a gente vai colocar esses projetos no mercado no próximo ano e meio, começando agora nesse ano e 25 praticamente concluindo uma parte desses projetos. E foi muito importante, porque o mercado conheceu os projetos, começou a se organizar para participar diretamente desses projetos e que vão transformar o Mato Grosso do Sul no que diz respeito à sua infraestrutura. E ainda falando sobre esses projetos, governador, o que o senhor pode adiantar para a gente na área da saúde? Na área da saúde, a gente tem o Hospital de Três Lagoas funcionando, o Hospital de Dourados que vai entrar em funcionamento. A gente vai construir uma nova unidade aqui em Campo Grande, no mesmo terreno do regional, que será o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, ampliando as suas estruturas, isso em forma de parceria público-privada. Ainda tem Corumbá e Coxim. Então é uma rede ampliada, robusta, uma mudança estrutural da saúde do Estado, que além de regionalizada, muda sua capacidade de atendimento e o nível de tecnologia, que muitas vezes o equipamento mais antigo não consegue dar vazão e atender. Então, na área de infraestrutura, muitos projetos nos três segmentos, em todos os modais, e na área de hospital também, projetos importantes pela frente. Tudo foi apresentado já lá em Nova Iorque, quais são os próximos passos agora? Agora é da sequência, na estruturação desses projetos, em receber esses investidores. Muitos já agendaram de estarem aqui conosco para conhecer, para avançar nos projetos. E aí nós vamos ao mercado, todas as nossas ações de concessão serão na B3, que é importante dar essa transparência, essa abertura, essa governança, até para o mercado internacional. E eles vão acontecer na medida que os projetos vão ficando prontos. E as empresas que estão vindo já começaram os contatos. Muitos estão enviando ainda esse mês, mês que vem, representantes aqui, para darem início às tratativas de todo o suporte que o governo tem a oferecer para a vinda desses equipamentos. Muito obrigado, governador. Sr. Israel, está aí então só alguns primeiros detalhes dessa agenda do governo internacional. E agora todos os detalhes e mais informações para quem está nos assistindo. É só conferir lá no nosso portal RCN67 depois. Bom dia. Valeu, Gércio. Você viu? Viu. Do lado do governador. Isso aí, Gércio. Voltou dos Estados Unidos, trazendo essas boas novidades. Afinal de contas, ele tem que ir lá vender o nosso estado mesmo. Com certeza. Oferecer o Mato Grosso do Sul para que novas empresas venham para o nosso estado. Novas empresas, novas indústrias. Mão de obra não falta ou falta? É, falta, né? Mão de obra falta. Trabalho não falta. Agora, mão de obra é complicado aqui. Você matou a charada. Trabalho não falta. Mari Verdam. Olha. Olha. Deixa eu te falar uma coisa. De cozinha. Ah. A gente sabe que família Israel é o quê? É tudo. Tudo, né? Tudo. E você sabia que no dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós? Pois é. Por isso... Separamos mimos especiais para você presentear e demonstrar todo o seu carinho a essas pessoas tão especiais em nossas vidas. Para concorrer... É muito fácil, gente. Envie a palavra tudo para o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Falar... Olha. Vou te falar uma coisa. É prêmio atrás de prêmio, viu? Olha. Prêmio atrás de prêmio. Então, Dia dos Avós. Gente, a gente sabe que avós, os avós, são pai e mães adoçados com açúcar, mel, tudo que tem direito, né? Porque casa de vó, gente, é uma delícia. Eu já não tenho mais as minhas, os avós, nem os meus avôs, mas as recordações que eu carrego comigo, de histórias que passei com eles, nossa, fantástico. É incrível, né? Então, olha, faz o seu avô, faz a sua avó ainda mais feliz participando dessa promoção que tem muitos presentes para eles. Para eles. Muito bem, dona Mari Verdam. Sabe o que eu ia te falar? Fale. Hoje, segunda-feira, você fala... Hoje é dia. É, exatamente. Achei que você ia falar que segunda-feira não era dia. Ih, minha filha, pôs-se o tempo. Mas a gente... Todo dia é dia. É? Para mim também. Hoje nós temos um encontro marcado. Ó. Na verdade, um evento. Ó. Na rua Irmãos Kamesh. Ó. Lá no bairro São Carlos. Olha aí. Você sabe do que eu estou falando, né? Na casa do meu amigo Jefim. Pois é, e da minha amiga Debinha também. Por quê? Porque hoje é aniversário da Débora Rancan, a mãe, né, dos irmãos Rancans aqui do grupo RCN. E eu quero deixar aquele beijo, Débora, para você. Felicidades. Muitas felicidades, saúde, paz. Que Deus abençoe a sua vida sempre. E eu acho que o melhor presente... Somos nós, hein, chegando na casa dela. Não. Não. O melhor presente de uma mãe é ter esses filhos que ela tem, que é o Natan e a Isa. Natan, vírgula... Não, não para. Fala de gracinha. Não, deixa a Isa também. Super, assim, educadíssimos. E também faz aqui o nosso dia muito, assim, transformado. Joelho no milho de vez em quando vai bem, né? Para de falar assim, não é não. Débora, olha, tá de parabéns. E os seus filhos são uma graça. Parabéns. Um beijo para você, que você viva toda essa data, né? Comemore por tempos e tempos e sempre com eles aqui, ó. Bem grudadinho você. Muito bem. Sendo assim, vamos para o intervalo. No próximo bloco tem pulseira de prata. Sim. O bicho pegou aqui, hein? Pois é, menino. Olha, o bicho pegou. Vou te falar, hein? Ó, mas também tem o Facebook daqui a pouquinho. Ah, é? Então fica ligadinho aí nas notícias e interage lá com a gente através do Facebook. Manda seu beijo, seu abraço, comenta, compartilha a nossa live, que já, já a gente passa por lá. E daqui a pouquinho eu vou mandar um beijo especial para uma galera que eu encontrei aí no final de semana. Muito bem. Então daqui a pouquinho eu mando um beijo para vocês. É isso aí. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. A Aleia casa com seus sonhos. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Festival de ofertas Lojas G. Secador de saladas 2 litros e 800 de R$ 29,99 por R$ 19,99. Necessaire preta com dois zíperes de R$ 29,99 por R$ 19,99. Assadeira oval com tampa 1 litro e meio. O retangular sempre 1 litro e 800 de R$ 44,99 por R$ 29,99. As Lojas G parcelam suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Festival de ofertas Lojas G. Quem ama cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MS Cap é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No MS Cap tem dinheiro na mão para a conta ficar azul. E uma S10 Cabine Duplo é só para Mato Grosso do Sul. Aqui o sistema é bruto. No giro da sorte, 20 prêmios de R$ 2.000. No primeiro sorteio, R$ 11.000. No segundo, R$ 12.000. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, uma S10 Cabine Duplo. Isso mesmo, uma S10. MS Cap, ajude e concorra. Muito bem, senhoras e senhores. Neste quadro, Pulseira de Prata. As ocorrências policiais do final de semana sangrento. De um final de semana violento. No início da madrugada de domingo, um homem de 40 anos foi atingido por tiro no nariz. Depois de uma discussão com a atual namorada. Meu Deus do céu. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagoas. Que vai contar para a gente aí essa história, dessa briga, os motivos. Alfredo ainda não chegou ainda? Bom, eu já chamei. Ah, não vai? Alfredo, conta para mim então, Alfredo. Por que foi essa motivação desse crime? Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Nesta segunda-feira, a motivação foi ciúmes. O homem de 40 anos foi surpreendido pela ex-mulher que estava acompanhada do atual namorado dela. Homem esse que foi, segundo familiares dele, instigado a cometer o crime de disparar contra o homem de 40 anos aí por conta da ex-mulher ter dito que estava sendo perseguida pela vítima. A mulher contou aos policiais, assim que foi ouvida por ele, que não teria participado da situação, que estava acompanhando o atual namorado, mas que não teria participado da tentativa de homicídio. A vítima, de 40 anos, compareceu na casa do pai, que fica no bairro Vila Verde, na Rua dos Músicos, por volta de 0h10min de domingo, onde estava ferido com um disparo de arma de fogo que atingiu o nariz e a bala ficou alojada próximo ao ouvido. O SAMU socorreu a vítima e, durante o deslocamento até o Hospital Auxiliadora, a ambulância foi abordada pela polícia militar, que levantou as informações com a vítima. A vítima relatou que estava de carro pela rua Manuel de Faria Duque, quando teve o carro aí pareado com o carro do atual namorado de sua ex-mulher. Nesse momento, houve ali uma discussão entre os homens e esse rapaz aí teria sacado um revólver calibre .38 e disparado contra o mesmo, acertando seu rosto. Os policiais foram até a casa da ex-mulher, que disse que estava no carro, teria sido seguida pelo ex-marido e o namorado, para defender-se, teria utilizado a arma de fogo e atirado contra a vítima de 40 anos. Já os familiares do suspeito de disparar contra o homem de 40 anos, disse que é o contrário. Diz que o mesmo teria sido instigado pela namorada a disparar contra o ex-companheiro dela, porque, segundo ela, ele não a deixava em paz e que o namorado não teria coragem de matar o seu ex-marido e deixar os dois terem o relacionamento em paz, o que teria feito aí o mesmo cometer o crime. Na casa do suspeito, com autorização dos familiares, foi feita uma busca, aonde o suspeito não foi encontrado e foi localizado cinco cartuchos de munição calibre .38, quatro intactos e um disparado. Esses cartuchos foram apreendidos e apresentados aqui na DEPAC, aonde seguem apreendidos como prova do crime. E agora a polícia pretende aí intimar o homem para prestar esclarecimento, caso ele não se apresente aqui na Delegacia de Polícia Civil, Israel. Que situação, hein, Alfredo? Que situação! Olha, realmente alarmante essa criminalidade aqui em Três Lagoas. Você segura aí, viu, Alfredo? Segura aí pra mim rapidão aí, porque a Dona Mari Verdante tem um recado e ó, e é um recado excelente pra você, principalmente pra sua casa, não é mesmo, Mari? É isso mesmo, gente. Ó, sua experiência de ter a Claro Fibra com uma oferta imperdível chegou. São 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Gente, é isso mesmo. 500 MB por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre e aproveite essa oferta imperdível. São 500, tá? 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone e ligue agora mesmo para 0800-720-1234 ou acesse também claro.com.br. Vem pra Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, Dona Mari. A gente volta a falar novamente agora de homicídio, né? Porque um homem de 41 anos foi morto na madrugada de domingo com um tiro depois da discussão. Mas, gente, o que está acontecendo? Primeiro caso envolvendo a namorada. Agora com a mulher. Alfredo Neto, por favor. É, Israel. A história parece que se repetiu, chamou atenção, causou até um certo estranhamento e confusão na sociedade que foi pego e desapercebido aí com a informação já nas primeiras horas do dia de domingo. Após aquela tentativa de homicídio, aonde um homem de 40 anos foi alvejado com um tiro no rosto pelo atual companheiro da ex-mulher dele, duas horas depois a polícia militar e o corpo de bombeiros foram chamados para comparecer num bairro próximo aonde um homem também de 40, 41 anos teria sido alvejado com um tiro também na região da cabeça por uma mulher. Naquele local, os policiais fizeram contato com os vizinhos moradores ali da rua Idolino Garcia Leal no bairro Vila Aro, aonde foram informados de que o homem teria recebido no portão de sua casa a ex-mulher a qual teria começado a discutir com ele e depois de uma discussão, ouvido um disparo de arma de fogo a mulher montar em uma motocicleta e sair. Posteriormente, vizinhos teriam avistado a vítima caída ao solo no fundo da residência e chamado o bombeiro e a polícia militar que foram até o local e constataram que a vítima estava em óbito, já estava morta com um tiro transfixante na cabeça. A vítima foi identificada como Eli Álvaro da Silva Rezende, 41 anos, conhecido como Teco, músico e que estava em um novo relacionamento. De acordo com a companheira atual de Teco, a ex-companheira não admitia o termo do relacionamento e não admitia que ele tivesse um novo relacionamento e todos acreditam que a ex-companheira teria cometido o crime. Agora, a polícia civil investiga o caso, tenta localizar a saiz companheira da vítima fatal para poder descobrir se ela tem ligação ou não, envolvimento ou não na morte do músico. Teco era pagodeiro, tinha um grupo musical, cantava em bares, boates, em Traslagoas, era uma pessoa bastante conhecida, bastante querida e a morte do Eli chamou atenção e causou comoção na comunidade traslagoense. Agora, o SIG, setor de investigações gerais, investiga o caso. Informações que eu levantei até o momento, Israel, a principal suspeita de cometer o crime não teria se apresentado ainda na polícia e a polícia segue investigando o caso. Aproveitar que você está aí na porta da DEPAC para a gente trazer um caso que está confuso. Eu sei que não está no nosso roteiro, mas você esteve lá participando, rapaz, daquele auê que aconteceu no sábado à tarde. Um auê. Eu estou falando assim porque tacaram fogo num acidente. Você conseguiu já descobrir algo a mais desse acidente? Conta para a gente até a parte que você chegou lá, aquela muvuca, aquele tropeço todinho que aconteceu. Israel, até o momento que eu tinha chegado ali no finalzinho da noite de sexta-feira, o que eu consegui ali captar era um veículo GM Montana totalmente destruído, com perda total, após vários capotamentos, um veículo Vectra aproximadamente 200 metros de distância, totalmente em chamas fora da rodovia, marcas de acidente no chão, a qual deixou bastante confuso até mesmo os policiais rodoviários federais que foram analisar a situação e uma verdadeira confusão. Familiares do motorista do GM Montana, também com familiares do motorista do Vectra, entre outros curiosos que estavam ali no bairro Nova Três Lagoas, foram até o local ver o acidente, acabaram se envolvendo ali na briga, tentaram linchar o motorista do Vectra, que precisou ser protegido pelos policiais rodoviários federais, colocado no camburão para não ser linchado pela população, e a suspeita, o que disseram ali, que o carro teria sido incendiado de forma criminosa. Não há essa informação no boletim de ocorrência, não foi colocado, e agora ficou ali o disse e não me disse. No boletim de ocorrência, Israel, só está que, durante o acidente, o veículo GM Montana estava fazendo sentido Campo Grande, São Paulo, pela BR-262, no anel viário, quando foi colidido lateralmente pelo veículo Vectra, que fazia o sentido contrário. Depois da colisão, o motorista de 25 anos que dirigiu o veículo Vectra teria tentado sair do local, teria sido impedido, perdido o controle, saído fora da pista, e o carro, por uma pane elétrica, incendiado. A polícia acredita que, durante a confusão, um vazamento de combustível e o fogo ter pego ali de forma acidental. Mas, como há essa acusação de que o incêndio teria sido criminoso, a polícia civil vai investigar o caso, caso haja essa denúncia feita aqui na DEPAC. Mas, é claro, o motorista de 25 anos que dirigiu o veículo Vectra recebeu voz de prisão por suspeita de conduzir o veículo sob efeito de álcool. O motorista do Jimmy Montana só teve ferimentos leves, não precisou ser hospitalizado, ficou no local acompanhando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e, posteriormente, dois guindastes tiveram que ser acionados para poder remover esses dois veículos. Levaram os veículos para o pátio do DETRAN, aonde os carros seguem aqui apreendidos por conta desse acidente de trânsito. Mas, a confusão foi generalizada, Israel. Até pessoas que não tinham nada a ver saíram do bairro vizinho para ir na rodovia durante a noite, num local onde passam veículos pesados, com excesso de peso, velocidade, num local perigoso, escuro, aonde colocaram-se em risco, simplesmente para dar pitaco no rolo dos outros. Agora, ficou para a Polícia Civil tentar resolver essa pendente, Israel. Que coisa, né, Alfredo? Mas que coisa, né? Obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã aqui no Pulseira de Prata. Eu quis chamar a atenção que o Alfredo contasse, porque a gente, durante o final de semana, o Alfredo está de plantão acompanhando as ocorrências policiais e nós, de toda a central de jornalismo do Grupo RCN, fica sabendo, porque ele está ali comentando. Ó, aconteceu isso, fez aquilo. Gente, vê se pode. Vou resumir aqui, para você que não entendeu. Houve um acidente, ponto. Antes que a polícia chegasse para tentar, ó, culpado, inocente, vítima, né, causador, o povo já entrou, já queria matar o outro lá linchando e já tacou fogo no carro do outro. Meu Deus do céu! Que mundo é esse que nós estamos vivendo? O mundo de barbáries? Voltamos lá pelo, sei lá, que século que era? Da caça? Meu pai do céu! Hoje, se você se envolver em um acidente, você já desce com a mão assim, ó, me desculpa, me perdoa, pelo amor de Deus, calma! Ah, mas você perdeu um braço! Olha, eu estou sangrando, calma! Você viu o Alfredo falando, moradores dos bairros ali, que não tem nada que ver, não tem nada que ver, foram entrar no meio do rolo, tacar fogo no carro, queria linchar o motorista. Pelo amor de Deus, gente! Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Eu, hein? Vamos dar uma pausa, uma pausa não, vamos pôr um ponto final no setor policial, ponto, e a Mari Verdam vem com o recado, ó, super recado pra você. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente, se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-matogrossenses. E olha, gente, no dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria, e o movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. O movimento Feito no MS acredita na indústria local, que é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Patrocínio, Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento Feito no MS, uma iniciativa do Grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença. Vem aqui comigo, Natan, porque olha Israel Espíndola. Sou eu. Eu estava aqui nos bastidores vendo essas notícias. O que é isso, gente? O João aprendeu a fazer isso aqui agora, ele fica chamando assim. Sério, ele faz assim? Eu estou chamando você, venha. E o que é isso? Gente, como que pode? As pessoas hoje julgam, gente que não tem nada a ver, que você estava falando dos bairros aí, morador que não tem nada a ver com o acidente, julgam como se nunca, nunca na vida, tivesse errado. Pois é. Mas tudo bem. Aí é que está o perigo. É. Vamos falar de coisa boa? Vamos. Vamos falar de Facebook? Facebook, WhatsApp, temos foto também. Temos. Olha, o Cultura está aí. Sueli Fernandes e Roseli Bernardes mandando bom dia. Será o frio? Será que não está com frio? É o frio? Sumiram. E sumiu todo mundo? No JP News, a Mari Lói Ferreira, boa tarde, Mari e Israel. A Creonice Gregório da Silva, bom dia, Mari e Israel. E a Cleide também está lá, bom dia, Mari e Israel. Ótimo começo de semana. Beijo. Obrigado, meninas. Para vocês que estão aqui nesta segunda-feira, um pouco friozinho, né? Agora, não está tanto não, né? O sol estava já aparecendo ali fora. Você que veio do outro grupo. Sim, estava ensolaradíssimo, apesar que hoje não chega aos 30 graus, né? A máxima. Chega a 29, é. Será que o pessoal está com frio? Muito bem. Eu acho que é frio. Deve ser frio, né? Eu acho que é frio. Se fosse a Ana Maria Braga, eu ia mandar, acorda, menino! Mas não é, então tá bom. Fica aí curtindo a preguicinha. A preguicinha, não. Temos solto no WhatsApp. Temos. Ou o pessoal deve estar na correria também, né? Porque segunda-feira, você já sabe. E essa... Os alunos do primeiro ano da Escola SESI estiveram aqui conosco. Olha a felicidade do tio Israel. Que felicidade. Como eu tô bonito nessa foto, né, diretor? Você viu? Sorridente. Nossa, eu tô diferente nessa foto, né? Tão jovial. Eu não sei o que o diretor quer mostrar aqui, assim, nessa parte aqui dos seus olhos. Botox, você fez um Botox? Olha o tio Fernando, acompanhando essa turminha também, super feliz. Mas, gente, venhamos e convenhamos. A criançada é uma turma que deixa a gente feliz. É o nosso futuro, né? E trazer elas aqui na TV, no rádio, apresentar a comunicação. Olha, isso aqui é do rock'n'roll, ó. Isso aqui é do rock'n'roll, ó. Viu? A gente fica muito... Olha a carinha dessa daqui. Vamos ver. Essa aqui. Ah, que bonitinho. Que bonitinho, gente. Olha os amigos se abraçando, ó. 107 anos são as idades deles, né? Como que é a pureza da criança, né, dona Isabel Arranca? Olha, que bonitinho, que exemplo. Abraçando o coleguinha. Assim, sem nenhuma maldade, né? Gente, muito obrigada pela visita. Tio Fernando, todas as professoras que estavam presentes também. E apareçam mais vezes trazendo essa turminha por aqui. A gente fica muito feliz. Olha, que fofura! Viu? Que gracinha, gente. Diferente da Isabel, que fica querendo brigar com a gente. Olha ela aí! E ela tá com a mãe dela aqui, porque hoje é aniversário da dona Débora Arranca. Não gostei dessa foto. Eu adorei. Não gostei. Por quê? A Isabel não fez aquele sorriso que ela gosta de fazer. Gente, Israel pega no pé da Isa. É um sorriso natural. Como que é? Não posso fazer. Não pode? Porque é um sorriso que mostra a beleza da Isabel. Então, assim... Isa, eu fico muito feliz que o Israel agora está no seu pé, porque antes era assim, viu? Eu e ele. Agora ele pulou pra você. Beijo, dona Débora. Dona Débora. O Natan já falou que já garantiu o centro salgado. E a Isa já falou que garantiu o bolo. O refrigerante. E nós estamos convidadíssimos. Já estou com a roupa de... Eu também. Já vi até de blusinha hoje, porque no final do dia você sabe que é um pouco friozinho, Verdade, vai estar frio mesmo. Eu já estou aqui até pronta. Muito bem. E você que está aí nos assistindo, participe conosco, vai. Você tem aniversário por aí também? Não tem problema que a gente tem um hoje, viu? Você pode mandar aí a sua localização, o endereço, que a gente dá aquela passadinha. Damos sim. Não adianta você me olhar com essa cara não, porque depois eu como o bolo e ele fala, não trouxe nem um pedacinho pra mim. Um pedacinho pra mim e não trouxe. Vamos tomar uma água? Vamos. Rápido intervalo e a gente volta. Não saia daí. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas As ações Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo ICN Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Festival de ofertas Lojas G Feirão imbatível diversos de 18,99 por 13,99 Varal de chão Buenos Aires com abas de 99,99 por 69,99 Caixa térmica Popstar 34 litros de 89,99 por 69,99 As Lojas G parcelam suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros Festival de ofertas Lojas G O Rio Grande do Sul clama por ajuda Entregue sua doação de alimentos não perecíveis Agasalhos ou cobertores em um dos seguintes endereços Passo Municipal Avenida Antônio Trajano dos Santos, número 30, no centro Atendimento das 7 às 17 horas Câmara de Vereadores de Três Lagoas Rua Sunão Miura, número 71, bairro Santos Dumont Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB de Três Lagoas Avenida Ranufo Marques Leal, número 1843, bairro Jardim Alvorada Faculdades Integradas de Três Lagoas AMs Avenida Júlio Ferreira Xavier, número 2750, no Distrito Industrial Azul Cargo, aeroporto municipal Plínio Alarcon Na Avenida Filinto Miller, número 4000 Colégio Anglo, rua Egídio Tomé, número 2753, bairro Jardim Alvorada Todas as escolas estaduais Quid Calçados, Avenida Ranufo Marques Leal, Distrito Industrial Grupo Escoteiro Guaicurus Avenida Felipe Jaime, número 220, Rotary Clube de Três Lagoas Rua Generoso Siqueira, número 740, Centro Lions Club Avenida Capitão Olinto Mancini, número 1474, bairro Colinos Gauchão Restaurante Avenida Sobral, número 310, no bairro Vila dos Ferroviários Mais freios, peças e serviços Avenida Ranufo Marques Leal, número 2538, bairro Jardim Alvorada Para conferir a lista completa de pontos de coleta Escreva como ajudar e envie para o WhatsApp 3509-7500 Ajude o Rio Grande do Sul O Grupo RCN apoia essa causa Mês das Mães do Instituto Visão Solidária Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K E ganhe de presente um elegante óculos de sol Preço único nas armações por R$ 49,99 Na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de maio de 2024 Consulte o regulamento Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento Design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente E se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa Garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia Movimento Feito no MS Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos Indústria forte, Estado forte Oferecimento Suzano Nós plantamos o futuro Movimento Feito no MS Uma iniciativa Grupo IC Juntos a gente faz a diferença Muito bem, TVC Emprego Aquele momento em que você que está desempregado ou pretendendo mudar de carreira A gente dá aquela forcinha, é claro A gente oferece algumas vagas, tá bom? Abrindo TVC Emprego desta segunda-feira Motorista Valor do salário R$ 2.106 Regime de contratação Temporário Com chance de efetivação Experiência comprovada Carteira D Ou E Dois anos de comprovado na carteira D Ou na carteira E Telefone para qual você vai mandar aí o seu currículo 12-98-242-0026 Motorista CNH D Ou E Com dois anos de experiência 12-98-242-0026 Tá bom? Esse motorista Você é de carreta, né meu amigo? Carteira D e E Tem que ter experiência Mas Se você não tem, não é para motorista Calma A segunda oportunidade desta segunda-feira É para vendedor Ó 67-98-120-0783 Valor do salário R$ 1.513 Ensino fundamental Completo Experiência em vendas E a empresa ainda paga Vale alimentação Vale transporte Plano de saúde E plano odontológico Ó Que bacana Então se você tem Experiência comprovada em vendas Ensino fundamental completo Mande o seu currículo para 67-98-120-0783 Fechando o nosso TVC Emprego de segunda-feira Ajudante de estoque Tá certo? R$ 1.412 É o valor do salário Vale refeição de R$ 150 Mais uma ajuda de custo de R$ 100 O currículo para 67-99-882-6153 Ajudante de estoque 67-99-882-6153 Gente, daqui a pouco Essas oportunidades de emprego Estarão em nosso portal Assim como as ofertas Também lá da Casa do Trabalhador Dessa segunda-feira Mari Verdan Gente, há mais de 25 anos No mercado de Três Lagoas A vidrobox é a referência Em vidros e esquadrias de alumínio Isso mesmo Com foco inabalável Em produtos e qualidade Tecnologia de ponta A vidrobox mantém um padrão De excelência Que supera suas expectativas Cada projeto É tratado de forma personalizada Garantindo que as suas necessidades Sejam atendidas com perfeição Confie na vidrobox Para transformar Sabe o que? A sua casa O seu ambiente A sua empresa Com elegância E sofisticação Passa lá na vidrobox Fala com os vendedores Eles irão te auxiliar Na escolha certa Vidrobox fica na rua João Carrato 1040 Passa lá Visita a vidrobox E leva o seu projeto Para você descobrir Porque a vidrobox É a escolha Número um em vidros E esquadrias de alumínio Vidrobox Qualidade e inovação Em cada detalhe Israel Espíndola Muito bem Dona Mária A Prefeitura de Três Lagoas Vai ampliar o sistema De vídeo monitoramento Que já começou a ser implantado Nas vias públicas Da cidade Confira a reportagem Nas vias públicas A empresa Camerite Foi contratada Pela Prefeitura Pelo valor de 2 milhões e meio de reais Para realizar a instalação De 210 câmeras Em ruas e avenidas Mas um novo contrato Já está em análise Para ampliação do sistema Que prevê a instalação De mais equipamentos Em outros locais Da cidade Além dessas câmeras Instaladas em pontos Estratégicos da cidade A Prefeitura estuda ainda A instalação De novos equipamentos Nas praças E órgãos públicos Já estamos trabalhando Em um novo contrato Hoje a Prefeitura Municipal Ela disponibiliza Cerca de 900 câmeras Interna Para que cuide Das nossas unidades E esse trabalho Também será feito Internamente Para ampliar isso Inclusive estamos estudando A possibilidade de colocar Essas câmeras Nas praças Algum sistema Que a gente possa monitorar Até as praças Que são consideradas Áreas públicas Mas são áreas Da Prefeitura Então não são vias Essas vias Serão monitoradas Pela Camerite Por esse contrato Das 210 câmeras Estamos trabalhando Também em um outro Contrato Que a gente acredita Que deve subir Para licitar Nos próximos dias Para ampliar O nosso sistema De monitoramento Interno da Prefeitura De acordo com o secretário De administração Gilmar Tabone Atualmente as repartições Públicas do município Já contam com 900 câmeras E a intenção Conforme Tabone É instalar Mais 160 equipamentos Na parte interna De algumas unidades A gente já tem Esse monitoramento Em algumas escolas Não são todas Em algumas unidades de saúde E na maioria Dos prédios da Prefeitura Mas são só 900 câmeras Então a gente tem hoje Cerca de 150 160 pontos Para colocar E hoje A gente está atendendo Só 112 Então a gente vai ampliar Para todos os prédios Da Prefeitura Estamos avaliando O custo Para ver a disponibilidade A viabilidade De colocar Inclusive nas praças Para a gente poder Ter um monitoramento 24 horas também O secretário de administração Adiantou que será incluído No novo contrato Câmeras com sistema De captação de áudio Para fazer um monitoramento Mais apurado E garantir um melhor Atendimento Nas repartições públicas Tanto para os cidadãos Quanto para os servidores As câmeras De monitoramento interno Na maioria delas Não tem captação De áudio O que nós estamos pedindo No contrato novo É que as câmeras Venham com essa captação De áudio Para que a gente Possa ter isso Que você está falando Então a gente consegue Fazer esse monitoramento E dar o melhor Atendimento para a população Você garante Que o servidor Que está ali Está contribuindo Está fazendo realmente Um bom atendimento E também Em alguns casos Que a gente tem De pessoas Que até procuram Os nossos departamentos De forma agressiva Que às vezes Desrespeitam o servidor Isso também é monitorado Porque o servidor Está ali Está à disposição E às vezes Muitas vezes É maltratado Por alguém Que está Sei lá Desorientado Uma pessoa Que está com algum problema E às vezes Perde o controle E acaba desacatando O próprio servidor Então isso A gente consegue monitorar E nós estamos colocando Nós estamos pedindo Para esses locais Principalmente Nas recepções Por exemplo Dos postos de saúde Para que a gente Possa ter essas câmeras Com captação Inclusive de áudio Muito bem E a gente segue Por aqui Com o TVC Agora Desta segunda-feira Mari Verdam Vem se posicionando Para trazer Ofertas Da Loja G Ofertas não Um festival De ofertas Para você Que gosta De passar lá Na Loja G Pegar o carrinho Sabe E encher de coisas Pois é gente Loja G Com um festival De ofertas Imbatível Confira o que você Encontra por lá O festival de ofertas Loja G Feirão imbatível Diversos De R$18,99 Por R$13,99 Varal de chão Buenos Aires Com abas De R$99,99 Por R$69,99 Caixa térmica Popstar 34 litros De R$89,99 Por R$69,99 As Lojas G Parcela suas compras Em 12 vezes Nos cartões Sem nada de juros Festival de ofertas Lojas G Gente, essa gigante Do nosso lar Me faz enlouquecer Todas as vezes Que eu vou lá A gente vai lá Para comprar uma coisinha E se depara Com esse festival De ofertas E a gente quer fazer o que? Levar tudo, né? Então olha Faça você também Lá divide até 12 vezes Nos cartões Sem juros É a Loja G A gigante Do seu lar Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Você já ouviu Falar em creatina? É Um suplemento Que até o tempo Era utilizado Apenas por praticantes De esportes Acontece Que a creatina Faz um bem Enorme Para a saúde Das pessoas Até de você Que não pratica Esporte algum E aí Meu amigo Que ela está Se popularizando Mas Tem aproveitadores Falsificando Este suplemento Entenda na reportagem A creatina É um derivado De aminoácido Que conquistou Atletas E praticantes De atividades físicas Em especial Aqueles que praticam Esporte de alto rendimento A creatina Dá mais energia Para as células Musculares Tudo no músculo Passa a funcionar melhor Ela dá mais força Potência Resistência Além de ajudar A aumentar a massa magra Inclusive Auxilia no cérebro Onde traz vários benefícios Como aumento Da memória E diminuição Do cansaço mental Como explica O nutricionista Márcio Antiquera Porque com os estudos Avançados Artigo científico Comprovam Que a utilização Da suplementação De creatina Ela ajuda No combate De chacopenia Ajuda A melhora Cognitiva Auxilia no ganho De massa magra E com isso Vem viralizando O uso Porque cada vez Vem buscando A performance E com a popularização Do suplemento Tem muita gente Vendendo produtos Falsificados Como se fosse Creatina Na semana passada O site da Anvisa Divulgou uma lista De marcas Que ofereciam Produtos Que não eram Creatina Em muitos deles Continham Apenas farinha Este comerciante Faz um alerta Para os riscos Das pessoas Que compram O suplemento Pela internet A gente que tem loja E vive disso Há anos Tem um conhecimento E pega diretamente Do fornecedor Devido aos Acontecimentos Do último ano O que aconteceu Várias falsificações Vendidas em mercado livre E na internet Inclusive tiveram Fábricas fechadas Então A gente com loja física Tem procedência Pega diretamente Do fabricante A popularização Da creatina Se deu Quando médicos Começaram a receitar Para o tratamento Em doenças Que causam Comprometimento muscular Estudos apontam Que a suplementação De creatina Não apresenta Riscos para a saúde A popularização Da creatina É tão grande Que aqui nesta loja Em Três Lagoas Aumentou A procura Em mais de 20% Pelos idosos Justamente Porque o suplemento Ajuda a aumentar A massa muscular O empresário Que também faz uso Do suplemento Relata que no quinto dia Seguido Já se nota O benefício Da creatina No organismo Principalmente Na disposição Alguns estudos Que foram realizados Em cima da creatina Quebraram alguns mitos Ela tem uma melhora Na função cognitiva Também a gente A gente está atendendo Bastante pessoas idosas Que não são praticantes De atividade física Porém o médico Está prescrevendo A creatina A partir do quarto Quinto dia de uso Ela começa a reduzir A fadiga muscular E aumentando a força Dessa pessoa No entanto O nutricionista Ressalta que o uso Da creatina Deve estar alinhada A uma alimentação Saudável E a prática esportiva A atividade física Sempre tem que estar Atrelada Com a alimentação E a suplementação Vem para ajudar A auxiliar Melhorar a performance E buscar o alto rendimento Ou buscar Chegar mais próximo Do resultado Então a suplementação De creatina A priori É sempre com Atividade física E pelo amor de Deus Creatina Não tem nada a ver Com anabolizante Tá? Antes que já fale Alguma bobagem A creatina Não tem nada a ver Com anabolizante Muito bem Vem para cá Vamos falar de sonho Dona Mari Verdana Hum, gosta Sonho É aquele da padaria? Não A casa dos sonhos Eu gosto dos dois Mas esse aqui Mais de 200 mil em prêmios Dona Mari Verdana Olha Não Retrodoméstico Dona Mari Verdana Não Israel Eu vou tacar aquele meu sofá velho Lá na porta da sua casa Mari Verdana Uma segunda freia gelada Onde você está de ressaca Para tirar o carro Atrasada E vai estar lá o sofá Não vai Porque você não pode ganhar Mas você do outro lado Pode participar Pode concorrer a essa casa Que não é simplesmente uma casa Além de você ganhar O maior sonho da sua vida Que é ter a casa própria Você vai ter uma casa mobiliada Meu amigo Exatamente E ainda com internet Por um ano Da DMS Fibra E energia solar Lá da Ener3 Para o resto da vida E sem falar Que a casa Está sendo construída Em uma das áreas Mais promissoras Aqui de Três Lagunas É verdade Porque já tem Asfalto Rede de água Encarnada Tem asfalto Asfalto 100% asfaltado Comércio forte Unidade básica de saúde Escolas Nossa Tem tudo Já tem tudo É só você ir lá Pegar a chave E construir a sua história Para participar É muito fácil Gente As empresas parceiras São várias delas De todos os segmentos Estão prontas Para receber vocês Fazerem as suas compras E preencher o QR Code Feito isso Pronto Só cruzar os dedos Porque sexta-feira Será mais uma Sexta-feira de sorteio Aqui Na sua TVC Apresentação deles Os Maravigolds Os lindos Os best Melhor do Brasil Israel Espíndola Obrigado Isso eu já sabia E ela Mari Verdana Gente Como pode Dá um tiquinho Dá uma gota Dessa autoestima Dá um som Um cálice Vamos para um intervalo Rapidex E na volta Mais informação Não saia daí Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Próximo sorteio É para o dia dos namorados E você pode ganhar Dia 11 de junho Uma viagem Para o casal curtir Cinco noites Em Campos do Jordão E ainda um par de alianças Além de muitos prêmios Durante toda a programação Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedipura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais Especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Está se programando para viajar Ou vai rodar pela cidade E precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção Em posto de gasolina Está aqui na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias Em maré Você encontra tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo precisa Primeira ação do MSCAP Exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda Hospital de Amor de Campo Grande No MSCAP tem dinheiro na mão Pra conta ficar azul E uma S10 cabine adulto É só pra Mato Grosso do Sul Aqui o sistema é bruto No giro da sorte 20 prêmios de 2 mil reais No primeiro sorteio 11 mil No segundo 12 mil No terceiro 15 mil E no quarto sorteio Uma S10 cabine double Isso mesmo Uma S10 MSCAP Ajude e concorra E aí Maria Você já está presente Que te botar pra nossa mãe? Não E você Sofia? Eu já sei Agora na Verde Flora Então vamos lá Vem Olá pessoal Hoje eu e a Sofia Estamos aqui no Verde Flora Para nesse dia das mães Convidar vocês Para presentear a sua mãe Com flores Com esses lindos luquês Olá mesmo Sofia É isso mesmo Maria Eduarda Aqui na Verde Flora Você encontra Seu café da manhã Seu chocolate Peguntos E muito mais E o preço que você Você só encontra aqui O endereço é Avenida Clodoaldo Garcia 2063 E o número de telefone É 35249767 Repetindo 35249767 E o presente ideal Para sua mãe É aqui Na Verde Flora Muito bem De volta com o TVC Agora Pais e responsáveis De crianças e adolescentes Interessadas em praticar em judô Podem fazer as suas inscrições De forma gratuita Para os treinos Nada melhor Correr Pois as vagas São limitadas A reportagem De Emerson Willian A Secretaria de Juventude Esporte e Lazer Aqui de Três Lagoas Está com inscrições Abertas e gratuitas Para turmas de judô Sobre este assunto Eu vou conversar Com o sensei Fernando Modesto Que vai ministrar Essas aulas Fernando São quantas vagas Para qual público E qual faixa etária Também Para essas turmas São 100 vagas Que estão abertas Lá na Secretaria Do Ginásio Municipal De Esporte Cacilda Acre Rocha O público São alunos Da Rede Municipal Estadual Que se encontram Na faixa etária Entre 15 De 5 a 17 anos Certo É para o público Masculino e feminino É isso mesmo? Isso Equipe mista Masculino e feminino Quais são os horários Dos treinamentos? Os horários serão Da 1h20 Às 2h20 Aqui no Poli da Lagoa E das 2h30 Às 3h30 Serão duas turmas Por dia Dias de terça Quarta e quinta Como que são feitas As inscrições? Aonde é que eles precisam ir? Quais documentos Que precisam ser levados também? Eles precisam levar Os dados deles Se tiver RG e CPF Comprovante de residência Para estar preenchendo Esses dados Se tiver o responsável Para ir junto Melhor ainda É lá no Ginásio Municipal De Esporte No horário de funcionamento Das 7h às 11h da manhã E das 13h às 17h À tarde Certo E só para esclarecer Essas vagas Essas inscrições Que estão abertas São para iniciantes É isso mesmo, né Fernando? Isso A gente vai começar Um projeto do zero aqui Com essa turma de iniciação De 5 a 7 anos Vamos fazer uma turma intermediária De 8 a 11 anos E uma turma mais avançada Que são os maiores De 12 a 17 anos Então vai acontecer De ter alunos Que já treinaram judô Ou que treinam em outra academia Eles podem estender Esse treinamento aqui No projeto da Lagoa Maior Que não tem custo nenhum É um projeto gratuito E vai melhorar O aprendizado deles, né? E também vem novidades Por aí, né Fernando? Você pretende Com essa turma Alavancar Campeonatos estaduais Campeonatos também Intermunicipais E até mesmo Aqui em Três Lagoas, né? É Como eu disse a você A gente está Começando do zero, né? Mas a ideia é essa mesmo É de ir para as competições estaduais Interestaduais Se possível Nacionais Internacionais No fim do ano Já pretendo Fazer um festival de judô Onde eu convidarei Os amigos aqui da cidade E os amigos próximos também Certo E quais são os benefícios Da prática do judô Para o corpo mesmo, né? Para o corpo e a mente Dos praticantes É No judô A gente fala que o judô É um esporte de excelência, né? Que não é à toa Que é um esporte olímpico Hoje o judô No quadro olímpico É o esporte Que mais trouxe medalhas Para o Brasil Então os benefícios Além de ser o físico Como atleta Ele traz o benefício pessoal Forma bons cidadãos Porque ele não trabalha Só o judô Dentro do tatame Ele prepara esse cidadão Para o futuro Então ele trabalha o judô Além do tatame também Além do benefício físico Ele traz o benefício Social Comunicativo E além de O cidadão sempre está pronto A agir na sociedade De forma Aos benefícios, né? Fora que o esporte Muda a vida De qualquer pessoa, né? Fernando Muito obrigado Mais informações Você também pode encontrar No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Lembrando que as aulas Tamo junto Tamo junto então Porque eu também estou E olha Na Camila Congro Confeitaria Você vai saborear Incomparáveis doces Bolos e tortas Que transformam Essas delícias Em prazeres Do seu dia a dia A Camila Congro Confeitaria Fica ali na rua João Silva Número 293 E atende também Pelo WhatsApp Anota aí 999-325780 999-325780 Você pode fazer Os seus pedidos De doces Bolos Tortas Para aniversários Ou ocasiões especiais Celebre com sabor A sua reunião Em família E também Com seus amigos Com a Camila Congro Confeitaria Onde você encontra Os prazeres E as delícias Da boa mesa Israel E nessa semana Não Hoje Gente Hoje A partir dessa segunda-feira Cinco atletas De Três Lagoas Estão em Aracaju Onde competem Pelo atletismo Nos Jogos Estudantis Brasileiros Eu conversei Com o Reinaldo Abrão Antes deles embarcarem Confira Sim Nós estamos indo Para essa competição Nível nacional Onde é uma competição Realizada pela Confederação Brasileira De Desporto Escolar A CBDE E onde lá estarão Representando Os melhores atletas Do Brasil E é uma competição De nível escolar Na faixa etária De 16 Até 18 anos Então nós estamos Com uma expectativa Grande Nós estamos com Cinco atletas Estamos com o Luiz Com a Samanta Com a Agatha Com a Vitória E com o João E é lógico Que a expectativa Nossa É a atleta Vitória Que está indo Hoje ela está Bem ranqueada Também na competição No arremesso de peso E tanto no lançamento Do disco Ela está entre as Dez melhores Do Brasil E a expectativa Nossa É que todos Os atletas Nosso Conquista Boas colocações Mas mais uma vez O atletismo Nosso Representando Nosso estado Também Em competição De nível nacional Agora a Vitória Ela é Unânime Na questão Do arremesso De peso É medalha Já esperando Essa medalha Pelo menos Uma de bronze Além da Vitória Qual outro atleta Que o senhor Colocaria E falando Realmente pode Sair bem Durante essas competições Todos os nossos Atletas Que estão indo Então a gente Tem aquela expectativa Aquela esperança De que eles Se desempenham O máximo Que pode Com certeza E a expectativa Que os quatro Os outros quatro Possam trazer Também um bom resultado Para o nosso município Agora a Vitória Ela vai competir Com atletas De até 18 anos A nossa Vitória Ainda está com 17 anos Parece que não Mas está com 17 Mas a competição Vai ser dura Para ela também Então ela vai estar Como eu citei antes Vai estar competindo Com os melhores atletas De nível nacional Na categoria Um pouquinho acima Da dela Mas é lógico Que a gente vai Com aquela esperança De pelo menos Trazer uma medalha Para o nosso Translagosso Depois desse campeonato Nacional Qual que é a próxima parada? Sim, agora Na próxima parada Será o campeonato brasileiro Na categoria Sub-20 Que vai ser Do dia 6 ao dia 10 Que vai ser em Niterói Onde também Nós estaremos levando A atleta Vitória Aí vai estar Indo o Pablo Que foi medalhista No troféu Brasil De atletismo Meio fundo E se Deus quiser Estaremos também Elevando a atleta Samanta Que ela vem se destacando Então a gente Vem com essa esperança Também De uma nova atleta Também Disputando Entre as 10 melhores Pelo menos do Brasil E a gente já gostaria De agradecer O apoio Que vem te recebendo Da nossa secretária Da Márcia Do nosso prefeito Que vem dando total apoio Que sem o apoio dele Seria impossível A participação Do nosso município Nessas competições nacionais E antes de embarcar Para Sergipe Vocês estiveram Em Campo Grande Participando do estadual Sim Está tendo o campeonato O campeonato estadual adulto O torneio Sub-16 E o torneio Sub-18 Onde lá também Vamos participar Também das competições De seletivas Para o Troféu Brasil Que é o grande objetivo Nosso também Que vai ser em junho Também Que vai ser em São Paulo Então nós estamos Esse período A gente vai estar participando Ainda das competições nacionais E se Deus quiser Trazendo bons resultados Boa sorte Para essa rapaziada Que traga bons frutos Medalhas Porque realmente Eles merecem E treinam muito Boa sorte para vocês Oi Israel estava aqui pensando Pensa Que o clima mudou A temperatura Caldinho Então Exatamente Um caldinho Uma sopinha O que você acha? Nesse horário Que eu não sei ainda Estão Estão abertas As temporadas Está aberta a temporada De caldos De caldos E sopas E fundir Nossa Salgado Doce Não é só caldo? Não Mas aí a gente vai Para o frio Ah salgado é Não Fundir salgado E fundir doce Entendi que você queria salgado também Ah não Quero também Eu ia te receitar Um vermífugo Dona Mari Verdana De repente É bom Tomar É Não menino Mas sabe o que é Aqui ó Tem um Dois Três Só tem três dias de frio E a gente tem que aproveitar Muito bem Dona Mari Vamos para um rápido intervalo Vamos Que a gente volta Vamos fazer o Facebook Vamos Saber se tem mais alguém Passando por lá Passa por lá Deixa aquele recadinho Estamos esperando Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam A promoção Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Casa dos sonhos Grupo RCN Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Próximo sorteio É para o dia dos namorados E você pode ganhar Dia 11 de junho Uma viagem para o casal Curtir cinco noites Em Campos do Jordão E ainda um par de alianças Além de muitos prêmios Durante toda a programação Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença A premiação do MSCAP Exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda O Hospital de Amor de Campo Grande No MSCAP tem dinheiro na mão Para a conta ficar azul E uma S10 cabine adulto É só para Mato Grosso do Sul Aqui o sistema é bruto No giro da sorte 20 prêmios de 2 mil reais No primeiro sorteio 11 mil No segundo 12 mil No terceiro 15 mil E no quarto sorteio Uma S10 cabine double Isso mesmo Uma S10 MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Tomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Precisando abastecer O seu veículo A melhor opção Em postos de combustível Você encontra aqui Na rede de postos Sete Mários Há 21 anos No mercado Você tem a segurança De só quem sabe O que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mários E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista De abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento De excelência Você só encontra aqui Na rede de postos Sete Mários Além da troca de óleo E lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mários Tem tudo o que você E o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você E aí Maria Você sabe o presente Que eu vou dar para as mães Não E você Sofia Eu já sei É na verde flora Então vamos lá Vem Olá pessoal Hoje eu e a Sofia Estamos aqui Na verde flora Para nesse dia das mães Convidar vocês Para presentear a sua mãe Com flores Como esses lindos muquets Não é mesmo Sofia É isso mesmo Maria Eduarda Aqui na verde flora Você encontra Sete café da manhã Sete chocolate Pia luzes E muito mais Isso mesmo pessoal E o preço que você só encontra aqui O endereço é Avenida Clodoaldo Garcia 2063 E o número de telefone É 35249767 Repetindo 35249767 E o presente ideal Para sua mãe É aqui Na verde flora Notícia e cafezinho Precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado Com as notícias quentes Do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM E TVCHD Apoio Estoque Materiais de construção Capitão Lindo Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Siliadora 105 anos De cuidado Com a vida Estamos de volta E vamos direto Para o Facebook Vamos Vamos saber se tem mais comentários por lá A Roseli Bernardes E o Riba Mar Também aqui com a gente Ainda bem Ô Riba Tá frio por aí No Macapá Será que tá friozinho por aí Porque aqui ó Eu e o Israel Tava conversando nos bastidores A minha mão está trincando Está congelando Um abraço pra você Viu Vai lá no Cultura pra gente A Roseli também ó Bom dia Friozinho gostoso Pois é E a Cleide mandando um ótimo começo de semana Muito obrigada gente Muito obrigada pela audiência Por comentar Os dedos estão congelando aí também De repente tá com frio né É Friozinho mas não é Aquele frio ainda Gente obrigado pela companhia Nesta segunda-feira Só está começando a semana Amanhã a gente está de volta Com o TVC agora E amanhã é terça né Amanhã é dia que a casa bomba Exatamente Então te espero Tá bom Forte beijo Forte abraço Um beijo Ó Beijo pra vocês E até amanhã Tchau 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 Morena mulher Morena mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério O TVC agora Tchau Tchau